Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 21 de novembro de 2020, agora são exatamente 9 horas e 30 minutos Pessoal, eu estou aqui onde vai construir aquela, 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 que trevo né, que trevo em São Gonçalo do Rio abaixo Aqui embaixo que tem umas peças aqui, parece que as peças aço galvanizado Para canalização de alguma coisa e tal, que negócio todo Deixa eu subir aqui ó, deixa eu levantar aqui, peraí Deixa eu levantar aqui, já vou virando aqui ó Quero mostrar para vocês aqui ó, as montanhas aqui de São Gonçalo do Rio abaixo Que é simplesmente um show à parte Olha só, dá uma olhadinha para baixo aqui ó Provavelmente eles vão canalizar esse, essa água aqui embaixo desse brejo aqui ó Tem uma estradinha aqui e tal, que vai para o pessoal aqui da região Vamos dar um chego na frente ali ó Ali ó, tem essa Tem essa contenção aqui ó Aqui a estradinha dos carros, sai de São Gonçalo do Rio abaixo e sai por aqui E vai para Belo Horizonte, vai para qualquer outro local se quiser ir Vamos levar, por aí vai Vamos dar um chego aqui ó Para nós ver como é que está aqui ó Aqui embaixo aqui eles colocaram umas pedras aqui e tal, que negócio todo Olha só Aqui embaixo aqui ó Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio abaixo Trabalhando para um mundo melhor Para um trânsito melhor Para que empresas Possa vir aqui para a região aqui ó Nessa área industrial aqui em São Gonçalo do Rio abaixo Ali ó Deixa eu voltar aqui ó A estradinha ali que sai ali ó E vai para Belo Horizonte Retorna e vai para outros locais também Vamos dar uma olhadinha para baixo aqui A estradinha aqui é uma estradinha provisória Olha só Ali está a pista ali ó Aqui em cima aqui é a BR38 Estreva aqui Estreva aqui vai ficar chique demais pessoal Estreva aqui vai ficar sensacional Do outro lado ali está lotado de caminhão, máquina, aquele negócio todo Agora os trabalhos aqui estão mais intensos Na frente ele já vai uma dona, mais um menino lá Já vai lá na frente lá ó Uma dona e tal, mais um menino e tal Eu quando era pequeno Não, pequeno sou até hoje né Pequeno sou até hoje É eu que minha mãe ia sair para algum local Eu que ia com ela Eu quero segurança da minha mãe Todo local que minha mãe ia Quando eu morava no interior Minha mãe me levava Vai com sua mãe lá meu filho Meu pai falava Vai com sua mãe lá meu filho Aí eu tinha que ir com minha mãe Hoje estou vendo aqui o menino indo com a mãe dele Aí estou lembrando Na minha época também quando eu era criança Era o mesmo esquema Deixa eu ir virando aqui ó Passa um pouco mais alto que agora Aqui né que você já viu né Agora montaram o lojamento aqui e tal Que negócio todo Estou perdendo o sinal toda hora e tal Também que está uma beleza viu Montaram o lojamento aqui ó Ela encheu de água Aqui está cheio de água aqui ó Virou lama aqui ó Montaram o lojamento aqui ó Montaram aqui porque Agora os trabalhos aqui Agora vai ficar mais intenso Vamos virando aqui ó Hoje eles Eles Não estão trabalhando Hoje eles estão de boa Hoje tranquilo e tal Estava chovendo Há pouco tempo estava chovendo Agora mesmo está chovendo Parou de chover agora Aqui na minha esquerda aqui ó É onde que está As máquinas É rolo É o caminhão Escavadeira hidráulica e tal Que negócio todo aqui ó Na minha esquerda aqui ó Olha só Moto niveladora Agora os trabalhos aqui agora Estão mais intensos Olha só Vou abaixar um pouquinho aqui Para vocês verem Ó Moto niveladora Rolo Escavadeira hidráulica Aqui é o caminhão ali Que pega bastante terra Caminhãozinho Pega terra ali Para uns Os dois caminhões normal Vamos dar uma olhadinha Para cima aqui ó E aqui em cima aqui É onde estão fazendo uns cortes Aqui ó Exatamente aqui em cima Aqui ó Estão fazendo uns cortes Aqui em cima aqui Começando de cima para baixo Para fazer a entrada Aqui do trevo De São Gonçalo Do Rio Abaixo Olha só Olha os cortes Que eles estavam fazendo Aqui em cima Aqui ó Estava cortando aqui ó Virando aqui Para sair aqui Onde tem as donas ali ó Aqui na frente O que meus amigos É onde fica as donas ali ó As donas? Aham Olha onde está aquela terra Ali na beira da BR Ali ó Ali que é as donas Olha lá a casinha dela Vou mostrar para vocês Que é as montanhas aqui De São Gonçalo Do Rio Abaixo Que é um show A parte Olha só E aqui embaixo Que é a BR 381 Essa carreta aí Está em sentido Belo Horizonte Olha só E eu? Ah eu Aí eu parado na frente ali ó Paradinho aqui na beira da BR Aqui é também perigoso Aqui é uma curva Toda hora ficou olhando para cima Aqui ó Que é bem perigoso Aqui ó Embaixo lá ó Já vai um carro ali ó Olha lá Está saindo aqui de São Gonçalo Do Rio Abaixo E está indo Vou ver para onde que vai Está saindo lá Vamos ver Para onde que vai sair Parece parentemente Parece que é uma caminhonete Vamos ver se vai para a beira do horizonte Ou se vai retornar aqui Para São Molevade Olha lá Olha lá Virou Ah está aí para o Molevade Quer ver? Olha na frente lá Olha lá Virou lá Atravessou a pista Perigo danado Deixa eu voltar aqui Mostrar para vocês Como é que está aqui Aqui está os caminhões Os caminhões Estão aqui em cima Aqui Os trabalhos aqui Nesse trevo aqui De São Gonçalo Do Rio Abaixo Os trabalhos aqui Agora Está mais intenso Bastante caminhão Bastante máquina E agora Estrevo agora Pelo jeito Agora sai Prefeito deve ter ganhado também E tal Que negócio todo E aqui Os trabalhos aqui agora Que vão ficar mais intenso agora Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só Escrever em nosso canal Você vai acompanhar Tudo quanto é tipo de obra Ai 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 Tudo quanto é tipo de obra Beleza pessoal? Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do Youtube Um abraço pessoal Fica com Deus todo mundo E eu Ah eu Estou aqui embaixo Um abraço A todos E aí E aí E aí Obrigado.